Salve, salve galera do canal Anastasio Vlog Seja todos bem-vindos ao canal novamente E hoje eu vou filmando aqui um pequeno trecho já começando aqui próximo da Ponte dos Ingleses Logo aqui a frente, a Praia dos Croches, como se diz, Praia da Paixão E hoje galera eu vou mostrando esse pequeno trecho aqui Ver se eu filmo aí uma longa distância Hoje galera já começando aqui do início da Praia dos Croches Já tem um isolamento aqui Hoje véspera de Ano Novo Toda a orla aqui já tá aí com barramento aí Os banhistas aí não adentraram aí o aterro E eu vou filmando aqui esse pequeno trecho aqui até a Avenida Beira Mar Vemos que toda a orla aqui tá isolada E já na Praia dos Croches galera Toda a orla aqui encontra-se isolada Motiva aí essa pandemia, né Não haverá revelão, né Hoje tá sim bastante calmo, né Bastante calmo hoje E hoje toda a orla se encontra assim Toda isolada Vocês podem ver aí Logo aí à frente O prédio artifício São Paulo Logo ali à frente A igrejinha São José, né Meus amigos aí do canal Só tenho a agradecer aí pela participação de vocês aí Por estar me apoiando Sempre nesse canal, né Agradecer aí a todos de coração Sejam todos bem-vindos Quem não for inscrito, se inscreva Deixa aquele like maroto aí Pra ajudar o canal a fortalecer No momento eu ainda gravo aqui com o celular aí na mão, né Graças a Deus ainda tenho um celular pra filmar Sei que às vezes aí o vídeo ficava balançando muito Mas se Deus quiser aí Logo, logo Comprei Comprei uma câmera melhor, né Pra mim aí Estar fazendo meus vídeos Vem de cara aí Um estabilizador de imagem de celular Mas porém Eu fui pesquisar aí É bastante caro, né Não dá pra me tirar agora E é isso aí Eu tô andando aqui na orla aqui da Avenida Beira Mar já, né O vento aí vai atrapalhar um pouco Vai ficar ventando Tô fazendo aqui esse vídeo Foi um... Mais uma vez eles me pediram, né Pra mim tá aqui fazendo toda a extensão Da Avenida Beira Mar E hoje aqui toda a área aqui da... Do Ateia aqui É um certo ponto aí Continua aí isolado, né Com bastante... Segurança aí Bastante segurança que não... Ativa aí A essa pandemia Não vai ter... Réveillon, né Me pediram aí pra me filmar esse vídeo aqui No finalzinho da tarde E aqui eu estou fazendo pedido aí Vou pegar uma base militar aí, né E já chegando na... Rua Historiador Raimundo Girão Bastante tenso aqui Agora é segurança aqui Guarda Nacional Polícia Militar aí Guarda Nacional, né E hoje aqui bem Bastante segurança aqui, viu Você pode ver Você pode ver aí O hotel... Olha aí... E já nesse começo aqui Várias ruas aí fechadas, né Loguei à frente a cavalaria A cavalaria, galera Do canal Bastante... Bastante policiamento aqui hoje Viu, galera Tudo fechado aí, né Tem que logar à frente aqui Alguns... Quiosques aí Que continuam aí Em acabamento aí Já nas etapas finais aí, né Pra serem concluídas aí, né Agradecendo aí O canal Das aventuras De Maria Lentícia O canal da Simone Ramos O canal do Cris E a todos vocês aí Que sempre Estão aqui Meu canal Me dando aquela força Vamos ver Trecho aqui fechado, né Bastante... Policiado aqui E é isso aí Seguindo em frente aqui, né Continua ainda fechado aqui Já no... Boteco Praia, né Boteco Praia Predizão ali em reforma Predizão De alto padrão aí Que estão construindo Aities gafas Que estão construindo Na fedria Acesse Acesse Praia Acesse 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 Cultiva Acesse 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 o vento aqui continua forte não sei se vai atrapalhar um pouco o áudio e aqui toda a arens ao lado, vocês podem ver aí e termina aqui o isolamento logo de lá pra cá o trecho da beira-mar continua aberto aqui da beira-mar até o Mucuripe só o isolamento ali é da Praia dos Croches até aqui na proximidade do Boteco Praia aqui já continua tudo liberado aí sentido pra cá tenho certeza que mais tarde isso aqui esteja tudo lotado e eu vou continuando aqui na rua na avenida beira-mar logo ali o hotel hotel ponta mar hotel ponta mar já é finalzinho de tarde não sei se a imagem vai ficar desfocada vai ficar um pouco escuro um abraço aí pro Rio de Janeiro também tem muita gente aí do Rio de Janeiro que já morou aqui no Ceará mandando um abraço aí pra vocês aí os cearense aí que moram no Rio de Janeiro logo aqui passando em frente o hotel ponta mar entrando aqui no bolsão bolsão de estacionamento fizeram aqui ficou muito bacana aqui alguns quiosques ainda passa aí por etapas finais e aqui um bolsão ficou muito bacana aqui aí você que quer estacionar o seu carro fizeram esse bolsão aqui de estacionamento o biscotinho aqui tá pedindo outra cansada tá chegando aqui na feirinha de artesanato aqui da Avenida Beira Mar uma feirinha muito típica aqui da Beira Mar né e é isso aí galera vamos dando procedimento aqui o vídeo né sei que balancei um pouco né o vídeo fiquei desfocado peço desculpa aí a todos vocês aí reclamando ali se não tem se qual faixa eu não entendo se quer ciclo faixa ou é ali todo jeito aí o pessoal aí reclamando todo jeito se a gente tá na ciclo faixa tem pedestre correndo se a gente tá nesse trecho tem pedestre isso aí ninguém entende ninguém e é isso aí é assim mesmo nosso Brasil é assim mesmo né aqui galera já é um novo trecho né parece que fizeram há pouco esse trecho aqui há pouco tempo né botaram aqui a gramação vocês podem ver tá ficando aqui muito bacana botaram aqui essa parte aqui diagramação aí né ficando show bastante legal né esse aqui é um novo modelo aí de quiosca formato aí de um cogumelo aqui ó A CIDADE NO BRASIL 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 Eita que o vento aqui começou a ficar forte Tem muitos guerreiros aí trabalhando E a finalzinha de tarde E aqui o Coco Bambu Localizado aqui na Avenida Beira Mar também E aí E aí E aí E aí E aí Vocês viram aqui galera, bastante gente praticando aí Esporte lazer aí né Já quase chegando aqui no Curipe já Bacana né Bacana né Dando continuidade aqui o nosso vídeo galera Volta aqui pra Ciclovia Senão leva um caramba E aí E aí E aí Você pode ver aí galera Acho que estou te animado hoje E aí E aí E aí Já no Curipe aqui né Também mais conhecido como Volta da Jurema Para o mais antigo aí né Paisagem aqui bastante bacana Ali suvete teria 50 sabores E aqui alguns felinos aqui soltos né Tem muito felino aqui viu Sorri para a câmera Diga que você está no YouTube É galera Eu não quis conversa não viu Eu não quis conversa E aqui é muita jangada aqui né Às vezes muitas pessoas aí Critica dessa jangada aqui Dizem que atrapalha a visão ali né Claro aqui tem muitos felinos Porque a galera aí alimenta né Os bichinhos de rua Vocês podem ver aí né Muito felino aí ó E aí Bastante gente alimenta os bichinhos aqui Pois que Eles aí ficam acostumados né Bichinho de rua Tem muita gente aí que traz comida aqui Para os bichinhos aqui né As cabinezinha aqui é a de Pessoal aí que gosta aí de Mas não véi Dar um passeio uma aí né E Cada passeio aqui eu acho que Indica aí Os iates Cada pessoa aí é 60 reais né Para dar um passeio aí de uma hora no mar Duas horas E 60 reais aí Cada passeio E o caiaque A 50 reais aí Você quer de fora né Quiser dar um passeio aqui Localizado aqui na Avenida Beira Mar né Continua aí A mena ele Um passeio aqui Um passeio aqui A mena ele Um passeio aqui A mena ele Um passeio aqui Um passeio aqui Ao pé vou para tomar banho aqui nesse trecho aqui né bastante apreciado é muito bacana galera bacana o trecho aqui dá algo no spread aqui de alto padrão aí de luxo vou tomar aqui a ciclofaixa de novo né de vez em quando a gente leva um carãozinho um chãozinho de orelha aí estaleiro gaúcho Boa Emília e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui um pouquinho de pé. Já quase chegando aqui no mercado dos peixes. Ali um lindo pôr do sol, né? Foi meio tímido ainda. Um carro rea queimar do nada. Tem algumas bancas de peixe aí, né? Tem revenda de peixe aí, né? Por causa daquilo aí, a 20 reais do peixe aí. Depende aí do peixe que você quer, né? Tem vários tipos de peixe aqui, né? Logo no sentido aqui, o mercado dos peixes.